No segundo dia de intensas atividades de ensino, os semifinalistas da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, Gênero Memórias Literárias, puderam conhecer o Centro Cultural Dragão do Mar em Fortaleza. Muito incrível, inesquecível. Vai ser muito bom para mim também, para poder me virar sozinha, porque eu estou longe dos meus pais, para me dedicar cada vez mais na escola, porque olha onde a gente pode chegar. No interior do Centro Cultural, eles puderam conhecer mais da arte e cultura do Ceará. Eu pude olhar, eu pude relembrar, né, alguns momentos da minha infância, ou quando eu era pequena, né, que a casa dos meus avós, ou até mesmo a casa dos meus parentes mais antigos, eu sei que já teve uma casa assim, né. Sempre nos emociona muito eventos como esse. Aqui estão representantes de 5 milhões de alunos participantes da Olimpíada, né. Então, em todas as categorias aí, todos os gêneros, e é imenso isso no Brasil, né, isso é uma satisfação enorme.